Fala galera, beleza? Aqui que fala o Kevin, trazendo aqui o primeiro vídeo do canal Eu tô aqui com essa vaca mutante de terra Ele não tem microfone, vocês olhem aqui pelo chat, ele é o Isaiah's Pizza Ele também tem um canal, eu vou deixar aqui o canal aí na descrição do vídeo Eu vou jogar aqui umas partidas, isso que eu gosto O servidor do Iglesias Craft Ele é do canal Aíataka O canal dele vai ter na descrição Então, vamos lá Quando eu tiver lá na partida eu volto Galera, eu voltei aqui em um dos magos do Iglesias Pegando aqui meus armamentos O Isaiah já tá ali do outro lado Cala aí Vamos lá Ah, não veio uma espada de Dima Mas tô fuga Ai Leg Aí ele veio Quase que corre Ah Ah velho, eu não acredito Voltou, pronto? Vem Vem, vem Vem Pode vir sem fazer proteção que eu tô de vigia Vem rápido Vem 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 Cuidado, cuidado, não, não 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 Ah, droga Porra Eu vou lhe vingar Matei 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 ele, pronto Lhe vingei Não Não Tá Muito bom Não tem Não gosta desse aqui Ah não Vem Ai você pode usar Olha esse bloco de Creeper Olha Matar outro Tchau e aí vai 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 vamos tá vacilou por aí vai rápido 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 vai vai rápido rápido google Ah, velho, eu não acredito. Ah, não vou gastar meus blocos dentro assim não. Vou matar aquele cara logo. Eita, pautinho. É, não. Mas o que que... Morre. Ah, caralho. Ai, ai. Cadê tu? Acho que ele tá na partida. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, cara. Tá aqui. O primeiro, o primeiro partida deu feito. Mas vamos na próxima partida e quando estivermos lá, eu volto. Galera, eu voltei. Tá ali o Isaías. Outro mapa bem legal aqui, de cogumelo. Desculpa o barulho que tá aqui. Deixa eu abaixar mais aqui. O primeiro partida e eu volto. Não só o barulho. O primeiro partida é o barulho. Ai, eu volto. Não, 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 não. Não, não. Mas o mesmo. E o segundo partida, eu volto. o que é isso tá suor tudinho like a bosta calma ai tu não confia em mim que eu não sou o péssimo vigia não vai não o cara lá em cima está com um fly veja isso olha o cara lá em cima está com um fly eu estou errada vem já isso não 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 ah velho porra isso é isso me ving mori então eu vou testar a partida e já volto galera eu voltei aqui antes de entrar na partida porque eu queria mostrar um dos parkour que tem aqui no igrexias olha na cabeça do vento que é do clipe vou tentar fazer não 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 avez mas mas as 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 et Onde? Cadê o cara aqui, cara? Cadê? Cadê o tirouro? O que eu já achei? Então vamos lá. Vamos mostrar, a gente pula. Então vamos lá, 3, 2, 1, pula! Eu vou lá. Ah, lá está, lá do outro lado. Aquilo é ele? Zaya, GG. Não, não estou. Não vai ser ele, GG. Então parece que a última parte que vai ser só. Eu compro um lindo. Uh, o lado de Dima, boa! O papai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tadadadam, tadadam. Hum, já era. Tá aí, como é que era o que é? Neste, essa é o saco que chiam lá. Será que dá para baixo mesmo? Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Ah, não foi da água. Eita, pão! O que é isso? Você viu esse hack aí? O que é isso? Não! Rapaz, eu tô rodeado com fogo em cima do muro. Eu vou quebrar esse muro pra marrer. Eu quero ver onde é que é um ficar. Vai tomar tudo. Não! Alô! Acho que eu vou conseguir... Não, não tampa! Não! Não, não tampa não, filho da mãe! Que louco! Ou será que é não? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu tenho que ter 50. Não, não tenho 50. Ah, não, não, não. É, bota quebra aí. Ah, não. O que? Ah, galera. Esse foi o vídeo de hoje. O que? Eu tenho gostado das mortes, né? Porque eu não dei nenhum. Falou, desculpam pelo barulho. E é isso. Falou. Todos os dias, 5 e meia, pra 6 horas, vai estar aí. O canal do Isaías vai estar aí, junto com alguns parceiros meus. O canal do Isaías vai acabar aqui. É isso. Então. Falou. Falou.